Ai ai 100 de comida para cada um Nossa, tem um chineso ali cara Quanto de ouro que pega por minuto um pião, alguém sabe? Não sei Cara, se eu não me engano 6 pegam tipo 200 Então vou precisar ir para barraca Ou menos Não, não 6 não pode pegar 200 por minuto Porque isso seria mais rápido Que a catedral 6 pega 100 Pior das hipóteses 6 vai pegar 100 Eu preciso de 20, posso fazer 5 por minuto Acho que uns 150 Dá para te considerar meio safe Quanto que eu preciso? Eu acho que vai 16 fazendas Para dar É, vai umas 16 Para 20 e poucas fazendas Eu acho para Para suportar duas barracas Mas e se os caras fizerem knight? Com o FUMA Com o FUMA Mata com o MA Que é MA VOI, entendeu? FUMA De Sacra Imperia Os caras fizeram knight Os caras fizeram knight eu vou meter Enfiar massa na cabeça do cavalo Do cavaleiro Todo arqueiro Tem dois em inglês Só vou fazer MA E daí tem um DL Wild Card Eu vou ter que meter um UFC Para fazer MA Certo que tem uns Cusão Já snipando Certo que deve ter Mas aí é que está a parte boa Estão eles Estão eles que se preparem Porque eles não tem muita coisa para fazer Com o TMA na Feudal não Só o França só Ô Cusão, se estivés na iPanda Live aí pelo menos dá um follow aí Não Ai que merda cara Porra, eu devia ter comprado vinho hoje Caramba, eu comprei filme merda Caramba Que merda Nada para tomar Agora é só cerveja O drama do empresário Só Só cerveja Mas é bem que botar para gelar né cara Se vinho que só abre Toma Eu só tenho café Putz, acho que nem café não tem para tomar Se eu tiver é uma xícara só Que bosta Tá Eu e o Giljanshan Giljanshan Eu tirei o bagulho para tirar um print Não estou vendo Os nomes Uh Mulher falou aqui Se a mulher falou Tem coisa aí de boa Para tomar lá Não velho, é a mulher do jogo É isso né É porra Ah Pô, achei que era a tua esposa Hum A única coisa que ela Fala é xingamento É o que é feliz É o que é A maior falha A maior falha É a maior falha Esse idioma que os knockingORs da Delhi falam no wiki 4 é farsa É o mesmo idioma dos persas no IG2 Não é indiano, hindu Interessante Cara, sabe a Ashley Link que eu tava jogando aquele dia na minha live? Hum Eu não sei pra quem ela trabalha, cara, mas é pra Microsoft ou pra Relic Por quê? Porque ela tava... Ela tava divulgando patch e coisa assim do jogo Hum Só que eu acho que era do IG2 É... Acho que a Leilina é uma loirinha meia gordinha Nossa, ela é gordinha eu não sei, mas ela... Ela é namorada do Nikoav, inclusive Tipo, loirinha de olho azul tem 20 mil no IG É nos Estados Unidos é o que tem mais também, né? É... É tipo... Cara, mas se tu joga no Facebook Ashley Link é só que aparece É no loirinha de olho azul Puta... Ah, mas acho que é difícil ter um nome mais branco americano Do que Ashley Link Com tudo a respeito Hum Hum Vou fazer pra ele ladão Nossa Não, pera aí Ah, eu ia deixar um espaço pra... Pede, eu sempre esqueço das tech, velho Ia deixar um espaço pra colocar a fazenda aqui E acabei... Nossa Ah, não GG, it's over Boa, cara Esses Lungs da porra aí é sempre mesmo Nossa, eu esqueci até de fazer a... Unplayable Unplayable A mesquita Ah, mas é normal Já vi até o Marine Lord fazendo mesquita a partir da Feudal só Não, Calisto Tomahawk é nerd só Historiador sou eu Nem sou historiador, né? Sou... Sou formado em história Historiador é outra coisa O que eu tenho... É que eu... É... Tenho muito interesse em idiomas, cara Eu estudo bastante Sobre outras línguas, assim Daí eu já conheci o Farsi Porque eu já tinha pesquisado sobre a língua dos Persas No Age 2 Aí eu... Aí eu simplesmente fui jogar de Delhi e ouvi as mesmas frases, né? Falei, ué, mas isso aqui não é o que os Persas falam? Então eu fui dar uma pesquisada É um verde desse lado aqui Os Sultanatos da Delhi, apesar de ser na Índia, era... Eles eram de uma galera que desceu ali da Pérsia, tá ligado? Por isso que eles ficam gritando Ciro, então Ciro! Ó, todo mundo falando juntinho, hein? Que bonitinho Eu não tenho Eu sou diferente É oceano aqui, ó Cara, não sei o que aconteceu Mas algo de... ó... Algo... Algo de errado não está certo Eu achei muito ovelha nesse mapa Ah, isso aí é um presságio, hein? Pois é Vai construir isso aí, ô vagabundo? Ah, louco! Tem muito aldeão na madeira agora, que eles estão buffados, já posso tirar Entrega essa madeira Tem dois minutos pra fazer isso aqui, cara? Uhum O Luciano tá pegando pelo Não, é nele que eu vou matar Não, vai lá no teu lado, deixa nós matar os nossos É, não vem ser metido aqui Hum, que item Pau chegou aí Grande Pau Pau é o... é o... é a sigla do Panathinaikus Cara, Pau é uma cidade na França onde nasceu o Carlos... Ah, puta, esqueci Eu esqueci qual Carlos da Suécia Pau 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 Na verdade ele era o... esse cara... esse cara foi general do Napoleão Olha só que história, né, cara? Esse cara foi marechal do Napoleão Ele já era... ele já era general no antigo regime Aí a... aí ele... mas ele era um dos marechais, assim, mais... Pai, assim, mais simbólico mesmo, né, tava ali E aí... aí o Pau saiu É, o Pau saiu Aí... a... morreu o rei da Suécia, eles ficaram sem herdeiro, convidaram esse cara pra ser rei E daí ele foi lá, virou rei da Suécia e... declarou guerra no Napoleão Nascido na Grande Cidade de Pau Uh, teczinha que não termina não... caraca de Deus do céu Hummm, bota a madeira ai pro recado, pelo amor de deus, eu construí uma filha Cosa gira Não tem que ter medo aqui. Eu não tenho nada. Eu não tenho nada de vergonha. Eu não tenho nada de vergonha. Qual vai ser o próximo desafio? Ah, vamos ter que fazer esse aqui de volta, porque o pau saiu, né? O pau saiu, olha que filho da puta Pelo menos eu consegui terminar de fechar ali, não consegui? Ah! Tá bom, Ciano, que vai ser o primeiro a morrer Eles são fera oposto aí, velho Quer dizer, depois do pau, né, que o pau foi o primeiro Peguei no pé do teu Genetada Vale fazer arite com os EMA? Ah, tem eu? Ah, sim, vale fazer? Eu quero saber a natureza do desafio, pô Ah, não sei, cara, tu acha que é justo? Eu acho que sim Eu acho que sim Até porque Se nós considerarmos que o arite é uma fabricação do EMA Mas considerar assim até a torre, velho Poder fazer Faz EMA aí e ganha o jogo na bruta Eu vou parcelar até com a gente Galera, pra quem não tava aí antes O desafio é fazer só EMA Eu não fiz nem ferreiro aqui O Cianinha sabe jogar mais ou menos de Kine ali pelo menos Ciano? É Como ele sabe dar uns hits Ah, ele tá me caralho Vou matar ele então, pô Uma torre atrás da outra aqui, caralho Ah, os caras tão pegando o primeiro local sagrado de volta Isso não é, não pode ser verdade Vou lá pegar ela de novo Local sagrado é meu Eu que tô jogando de indiano, o que que vocês querem pegar o local sagrado? As torre bem ocupada aqui, o Zé, hein Caralho Ah, dá um jeito pra amarrar Não é um bombão? Eu tô esperando o up da armadura Ah, entrou o up da armadura Cara, ontem eu consegui Ontem eu consegui uma conquista Que é fazer Todas as tecnologias Com tele Em uma partida Tá live Ah Eu preciso fazer um Breaksmith Né, cara Boca aberta Esqueceu Tem até dois Boca aberta Boca aberta é um Deputado aqui Vou fazer bem aqui, ó Paraná O Cesar votou nele, inclusive Cesar votou no boca aberta Cesar votou no boca aberta Matar os pacatos cidadão aqui Tô matando Ah, velho, esse bagulho aqui tem resistência contra fogo, né, cara? É verdade Mais cinco de resistência contra fogo Ah, eu posso fazer um novo um pouco disso, né? O Cesar É que é E aí, caralho X Ficou normal aí, camarada Não Não, eu tô matando o cara. Não, é um knight aqui, ó. Cuidado. Digo e reitero, é torre pra caralho. Pensa num homem que gosta dessas torres, velho. Ah, ele reparou a Casa da Sabedoria, filho da mãe. Eu desisto, vou pro castelo. No castelo eu vou lutar com o Zemear, mas bruto. Eita, camelo pra caralho agora, camelo arqueiro, camelo arqueiro, o que, o que? Lula. Foi. Onde é que ele foi? Ele subiu na tua direção aí, viu? Nossa, 19, eu vi o parado aonde? Que eu tô com 19, eu vi o parado. Ah, dentro do terceiro. O cara tá fazendo arqueiro, velho. Uma escolha muito inteligente. Vou ao castelo. Ele correu, tá indo pra tua base aí, pra tomar rock. Aqui, ó, se liga. Really? Aqui, ó, tá vendo? Nossa, tomar tanto dos viu dele, e agora que ele foi ver? Eu tinha ido na base dele, né, aqui também. Tá, ele tá fugindo, tomou rock. Ele não tá indo mais pra ele, tá? Com certeza tá. Legal. Sim, senhor, ele desceu pra cá. Ah, ele deve tá voltando pra base dele. Ou voltava ele lá, jogava o Google lá pro Calax. É, eu acho que eu podia ir lá, né, cara? Isso é uma coisa interessante. Olha, tá 3x3, cara, na verdade. Porque o cidadão aqui não fez nada também. O menino aqui, como que é o nome? Todo respeito, o grande Gil. Tá tirando a aldeão ali e deixando parado, inclusive. Gosta de uma folga. Não pode falar mal do Gil. Ai, cara, começou uma nova era, agora... Deixa eu fazer... Deixa eu só o pause minha aqui. Quem é que tá passando 50 viu na minha? Eu. Olha só. Vai morrer. Por que vai morrer? Porque eu vou botar uma catapulta pra te matar. Não, deixa eu pegar as frutinhas lá, pô. As frutinhas já acabou? Não tem Friendly Fire, esse negócio de botar uma catapulta não existe, não. Só pegar, não pega. Esse negócio de botar catapulta não existe, não, tá? Eu sei disso, né? É triste, né? Não ter mais... Triste demais, não pode nem matar mais o amiguinho. Eu destruí o Hunter do amigo com catapulta, não pode mais. Só fazer mais nada nesse jogo aqui. Já subiu aqui esse negócio? Bora. Agora eu vou... Vamos renovar a ofensiva aqui. Um homem de arma mais bruto. Pois é, eu também vou só esperar pra... Pra ter mais o amiguinho. Matar o povo da Abacida Land aqui? Isso aqui, pô. Quem? Eu? Eu só quero upar eles pra castelo, cara. Agora que eu cliquei pra castelo, eu falo, você tá brincando aqui. Os aldeão do cara desistiram de sobreviver. Oh, amigo, é que matou o cara. O que é que matou? Ah, só que eu tava empando ali o negócio, né? O que falta? O laranja? Acho que o Gangrena e o... É... O gangrena ali no chão. Vamos lá! Esse ouro entrando nas minhas costas Esse cara gosta de uma torre O cara, ele aguenta mesmo, velho, fogo isso daqui, hein? Tá chegando aí Meu scout tá chegando, ele vai te salvar, não se preocupe Vai lá meu scout, ó Mandei até o meu padre junto ali Vai acabar com essa maluca Vai acabar com essa maluca Muito ouro, muito ouro É o grande, né? Vai pro espaço Acabou! E aí, Camp Daddy, beleza? Meu amigos Erro acorregar os resultados da partida Pra mim deu erro também Será que eu tenho que...